Olá pessoal, vamos fazer um videozinho hoje aqui, estamos no Espaço Socorro mais uma vez. Esse vídeo vai ser um vídeo de passeio e mostrando algumas coisas que a gente está fazendo hoje. Vamos lá, vamos lá para o que interessa. Primeiramente pessoal, a gente colocou para vender lá no Instagram, essas duas plantas adultas aqui, elas tem 90 centímetros de altura. E aqui o que a gente pode aprender nessa imagem aqui é logo a diferença entre as obesos e as arábicas. A maioria das vezes, o caldex da obeso é a batata que estava em cima, embaixo da terra e a gente suspendeu. Se você for observar, ela tem um formato mais triangular. Isso aqui é uma dobrada branca original de semente, a gente vai colocando na venda. Não é enxertada pessoal, é uma planta original, tá? Já o arábico pessoal, diferentemente da obeso, ela vai ter esse caldex aí já em formato de barril. O crescimento radial é abaixo desse caldex, já está exposto. Diferentemente daquela, que está abaixo da areia. Então assim, a diferença estrutural entre arábicos e obesos, da rosa deserto comum e da rosa deserto arábica, é patente aí. E os galhos saltam do caldex em formato de barril. Morfologicamente, em termos de forma, elas são bem diferentes, tá? E plantas em torno de oito anos, bem crescidas. A gente disponibilizou, então vamos lá no Instagram para ver os maiores detalhes, tá? Hoje também pegamos alguns galhinhos aqui da Brindal para fazer enxerto. Aquela planta lá primeira, ela estava estourando esse jarro aqui de 40 litros, tá pessoal? Segunda coisa, pessoal, que nós vamos mostrar para vocês. Galera aqui trabalhando para fazer a área coberta. Segunda coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, é que estamos estruturando um matrizal aí de plantas especiais nos baldes de 3,6 litros. Tudo isso para desenvolver galhos para vocês, pessoal, tá? Ó, novas matrizes de arretada, de cuscuz. E vamos falar das duas daqui a pouquinho, no final do vídeo. Como aqui está chovendo muito, tem que ter aquele... Celulazinho teimoso aqui, está caindo às vezes. Então assim, como está chovendo muito, pessoal. De uma semana para outra, o matagal aqui toma conta e tem que tirar. Tem que tirar para ele não roubar o nutriente, o nutriente do solo, né? Essa aqui é a nossa arretada. Matriz de arretada que a gente está fazendo aqui em quantidade para suprir o mercado, tá? Estão indo aqui no nosso parque de Arábica. Estou muita gente pedindo semente de Arábica, perguntando. Ah, são filhas daquelas gigantes lá do Espaço Coutras, sim. Inclusive, acabei de colher uma agora. Não foi combinado com as plantas, não, viu? Mas são filhas dessas gigantes aqui, pessoal. Genética aí de primeiríssima linha, tá? Olha aí a largura das plantas. O diâmetro aqui é um metro, ó. Mandei o nosso funcionário caprichar. Ele fez muita, está fazendo muita vagem aqui. Quem quiser Arábico aí de primeira linha, semente de Arábica de primeira linha, vai ter, tá? Algumas, infelizmente, a gente... Não dá para colher ainda. Algumas vagens, elas estão sendo atacadas por aquele besouro, tá? Mas a maioria delas está dando para colher. Essa aqui, infelizmente, já foi. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui uma vargenzinha pequena que ele andou fazendo. Ó, a genética das Arábicos é essa, pessoal. Bom você comprar semente vendo as matrizes, né? Ó. Coisa de primeiríssima linha, primeiríssima linha. E eu mandei ele girar a chave para fazer mais, para ter para todo mundo, tá? Então, ó. Vagenzinha pequenininha ali. Esse aqui é o nosso parque de Arábico, tá? E essa aqui é a Curiosíssima Arábico da Folha de Alface. Ela é única aqui. Muito, muitíssimo interessante. Por fim, pessoal. Quem nos acompanha no Instagram e nos grupos do Zap, sabe que nós fizemos o lançamento de duas pratas da casa, belíssimas. O lançamento nacional da Cuscuz e da Arretada, tá? Duas vezes por... Pelo menos duas. Dois lançamentos por mês nós vamos fazer. Olha que coisa linda. Essa aqui é a... 506. A P506. Original. Planta original. Então, assim... Para quem quiser a Arretada e a Cuscuz, a gente já vai ter enxerto pronto, tá? Quem não conhece a Arretada, é essa belíssima variegata, cuja flor é dobrada vermelha, tá? Ela é lindíssima. Essa aqui é uma atriz, tá, pessoal? Mas aqui nessa área tem alguns enxertos, tanto da Arretada como da Cuscuz. Deixa eu ver se tem uma florzinha da Cuscuz aqui decente para mostrar para vocês. Essa aqui é uma Cuscuz em primeira floração, pessoal. E aqui já desbotando já, tá? Cuscuz, ela é amarelíssima. Ela é amarelíssima, tá? Criação nossa. Uma planta de três camadas. Belíssima. Lindíssima mesmo. Padrão internacional. E a Arretada dispensa comentários. A Arretada é uma das nossas obras-primas, tá? Folhas branquíssimas. Isso aqui é outra matrizinha, tá? Folhas branquíssimas e a flor dobrada vermelha, tá? Os enxertinhos aí já estão sendo trabalhados. Alguns já estão bem bacaninhas. Muitos já em condições de viajar, tá? Então, era isso. Era basicamente um pequeno passeio para mostrar essas três etapas. Viu? Vão lá no Instagram ver as novidades aí. Quem não seguir, siga lá, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.